Eu botei aqui na comunidade duas notícias boas e uma ruim, né? Primeira notícia boa que essa aula tá bem legal, tá bem legal mesmo. Quem conhece o nosso trabalho, o meu trabalho mais especificamente, sabe o quanto que eu sou apaixonado pelo tema de criatividade. Esse é um tema que permeia desde que eu fiz a minha migração pra trabalhar com desenvolvimento humano. É um tema que me fascina, foi um divisor de águas, assim, em termos de... É uma paixão, posso dizer que é uma paixão falar sobre criatividade, inovação. Realmente é algo que me motiva muito. Fazer essa aula pra mim foi muito prazerosa e ela tá muito legal, tá recheada de muita pesquisa científica séria, boa, recente, de altíssima qualidade. E deixa eu tirar aqui o casaco que eu vou falando, já esquentei. Então tá bem legal. E não só a parte teórica, né, de falar das pesquisas científicas, mas como que a gente pode aplicar isso na prática, na nossa vida, pra gente desenvolver essa criatividade, né? Criatividade é uma competência. Assim como a gente vai na academia, né, pra cuidar do corpo e você tem que ir sempre. Eu costumo falar que no desenvolvimento humano, desenvolvimento de competências é a mesma coisa, né? A gente precisa praticar, a gente precisa trazer consciência, precisa ter rotinas de autocuidado, vamos assim dizer, de desenvolvimento pessoal, pra que essas competências se fortaleçam e a gente possa usá-las de forma automática, né? Sem ficar tentando, ah, agora vou aplicar a técnica tal. Isso requer tempo, isso requer uso, né? Então esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que o nosso Lifestyle, essa é a última aula da Masterclass, né? Por um bom motivo, a gente já explicou um pouco pra vocês. O Moporã, nós estamos entrando em uma nova fase, depois de cinco anos trabalhando nesse modelo dos cursos online, com os temas de transformação pessoal, com o CSC, o Sou Mulher, Meu Propósito de Vida, de Bem com Dinheiro, outros cursos que já rolaram por aí, o Lifestyle. A gente decidiu, a gente percebeu que nós mudamos, né? Nesse tempo, a gente fala muito de ciclos e a gente precisa entender quando os ciclos vão chegando ao fim, quando novos se abrem. E existe esse período, esse período de transição, que ele é extremamente desnorteador no bom sentido, porque é o momento em que você sente que o antigo já foi, mas o novo, você ainda não sabe o que é esse novo. E esse momento em que você solta a barra do trapézio, né? Imagina aquela trapézio do circo, você solta a barra do trapézio e você está esperando para pegar a barra do trapézio que está vindo, esse momento em que você está no ar, ele é bastante desafiador. E a gente acabou de passar por esse período bastante desafiador que para a gente durou, acho que um ano, ou até mais de um ano, em que a gente está entendendo e sentindo e observando e testando e com uma série de processos pessoais, familiares, profissionais. E aí a gente finalmente encaixou, finalmente a gente segurou a barra e a gente está muito motivado, muito animado, com muito foco, com muita clareza do que a gente quer fazer desse próximo ciclo que está abrindo na nossa vida, no próximo ciclo que está abrindo na vida do Moporã. Só que para fazer isso, isso requer desapegar do que já existe, né? Então a gente está fazendo um shutdown mesmo, a gente está fechando fortemente a nossa operação para poder ter foco. Porque se a gente não tem esse foco, a gente não consegue dar a energia, a intensidade que a gente quer para esse novo nascer. E nisso, a gente quer agradecer demais vocês por terem feito parte do processo Lifestyle, a quantidade de conteúdos que a gente gerou aqui foi extremamente estimulante para a gente. O Lifestyle, olhando do nosso lado aqui como produtores de conteúdo, do lado profissional, ele sempre foi extremamente estimulante porque todo mês a gente tem que trazer coisa boa, de qualidade. Então isso estimula a gente a pesquisar e atrás, a pensar o que vocês precisam, de onde a gente vai tirar essas referências, etc. Então tem sido muito legal fazer esse projeto. Mas, como eu disse, a gente precisa abrir, a gente quer abrir essa nova fase de vida. Então a gente está dando uma fechada, mantendo o essencial para que a gente possa, nos próximos meses, desenvolver esse novo projeto. E no começo do ano que vem, a gente vai contar para vocês, vocês vão ser convidados. Enfim, vai ser muito legal. Vai ser um negócio realmente inovador, um negócio diferente. E a gente está muito animado em trazer essa inovação para o mercado brasileiro. Enfim, eu não vou fazer spoilers aqui, mas continuem acompanhando a gente no Insta, principalmente no Insta. E a gente também vai avisar quando chegar o momento. E para que vocês possam usufruir também de todo o conteúdo do Lifestyle, que é bastante coisa, apesar de ser uma aula por mês, é bastante conteúdo, vocês vão ter acesso por dois anos a todos os conteúdos que estão lá na plataforma, na área de alunos. A comunidade continua ativa, mas a gente não vai alimentar a comunidade, né? Mas ela continua aqui, os vídeos continuam gravados, os conteúdos. Mas lá na área do aluno, lá no... Quando você loga, todos os conteúdos vão poder usufruir com tranquilidade por dois anos. Legal? Maravilha! Vamos, então, falar de criatividade? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer sobre criatividade, galera, é o seguinte. Existe um senso comum, existe um paradigma, e eu imagino que isso venha, talvez, das histórias de pessoas altamente criativas, daquelas pessoas fora da curva, né? Um Leonardo da Vinci, um Arquimedes, um Milton, sei lá, um Picasso. Esses caras meio fora da curva, de que criatividade é algo que você nasce com ela, ou você não nasce com criatividade. Ou você nasce criativo, ou você não nasce. Isso é inato, é um dom, alguns são sortudos, outros não. E primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é o seguinte. A ciência mostra que esse entendimento é uma grande besteira. E isso é uma grande balela que venderam para a sociedade, que a gente comprou, que a gente não sabe nem de onde vem. Mas eu percebo que a maioria das pessoas tem essa percepção de que, ah, eu não sou criativo, nunca serei criativo, não nasci criativo. Isso é para os outros. E, cara, isso é primeiro um bloqueio, quebra isso aí, destrói esse paradigma. E isso não é recente, tá? A primeira pessoa, o primeiro pesquisador que trouxe evidências, dados, que quebrou esse paradigma, essa fantasia que foi criada, que foi o psicólogo Frank Barron, em 1960. E o que o Frank descobriu, ele trouxe, que é o seguinte, não tem um fator único que determina, ou que prediz, ou que determina que a pessoa, aquele indivíduo, vai ser criativo ou não na vida. O que existe é uma combinação de fatores. Então, por exemplo, você fala assim, ah, pessoas que têm alto QI são mais criativas. Não é uma verdade. Podem ser, podem não ser. Porque existem muitos outros fatores que entram nessa jogada. Agora, se você fala assim, uma pessoa que tem um QI muito alto, é um fator que contribui para que ela seja mais criativa? Sim, com certeza, faz sentido. Uma pessoa que tem uma capacidade de processamento cognitivo maior, mais rápida, mais apurada, ela tem algo que contribui para que ela possa desenvolver a criatividade. Mas não significa que ela é, ou será, mais criativa do que quem tem um QI menor. Porque existem muitos outros fatores que entram nessa equação. E, então, não existe um fator isolado. E esses fatores que montam, que montam as pessoas criativas, vamos pensar assim, que a gente tem uma curva normal, aquela curva de sino, você tem uma média, você tem aquelas pessoas que estão fora da curva, que são muito fora da média, assim. Você tem essa composição de fatores, que são fatores, sim, inatos, genéticos, que estão ligados a uma herança genética que você tem no seu desenvolvimento, e outros que são adquiridos. É uma combinação dos dois. Não tem, ah, então, não tem o fator genético que é mais forte, ou o fator adquirido por experiência de vida, por desenvolvimento de experiência, por educação, por, enfim, por socialização, vamos assim dizer, que é mais determinante. É um mix de várias coisas. Então, você pode dizer assim, tá, tem algumas facilidades genéticas, e eu vou, inclusive, falar de uma delas aqui, para que vocês vão entender por que que isso entra na equação. Mas, de forma alguma, é algo que é determinado geneticamente. Tem influência, sim, de alguns elementos genéticos, mas os elementos, na minha opinião, ambientais, sociais, ambientais no sentido do ambiente que você vive, das experiências que você vive, do meio social que você cresce, do mindset, né, da forma de pensar que você desenvolve, do sistema educacional pelo qual você foi criado, e as regras que você acabou comprando, são muito mais determinantes. Tá? Legal? Então, eu vou agora passar para... Ah, a Vânia falando de deixar por dois anos. Legal. É, a gente também. Achou que vocês iam ficar correndo, e conteúdo tão bom, né, que acho que vale a pena dar esse prazo. Então, vamos lá. Eu vou passar hoje por sete pensamentos, sete... Não vou falar regras, mas sete descobertas, ou sete... Como é que a gente pode chamar isso? Sete bullets. Pra vocês guardarem sobre criatividade e... E como que isso pode ser aplicado na vida de vocês. Então, vamos para o número um. Fator número um. Bullet número um. Regra número um. Queiram chamar do jeito que vocês quiserem. Mas que é o seguinte. E todas elas estão bem basadas por estudos científicos, tá, pessoal? E eu vou comentar alguns deles. Então, número um. Pessoas criativas, altamente criativas... É que eu gosto de... Vamos falar assim do altamente criativo pra gente poder ter essa percepção de contraste, né? Se a gente ficar falando de média, a gente não consegue perceber os padrões. Então, pessoas altamente criativas, elas são altamente motivadas a dominar as coisas pelas quais elas são apaixonadas. Então, pessoas altamente criativas, elas são altamente motivadas a dominar, a ser mestres, a ter maestria sobre as coisas pelas quais elas são apaixonadas. Isso é um padrão, uma característica das pessoas altamente criativas. Elas querem ser mestres em alguma coisa que elas são apaixonadas. E aí, se você pensar no estereótipo do criativo que a gente vê em filmes, livros, né? Principalmente em filmes é muito visível isso. Sempre tem aquele estereótipo daquela pessoa que tem uma intensidade visceral, né? Então, é aquele músico que é apaixonado pela música e que dedica a vida àquilo. Ou aquele escritor que vira a noite apaixonado escrevendo. Ou aquele cientista que não sai do laboratório que é aquela quase uma obsessão, né? Que vira a noite, que tem fervor, que tem intensidade. Esse estereótipo que a gente vê nos filmes, vê em livros sobre pessoas altamente criativas, ele tem a sua verdade, sim. Ele tem a sua verdade. E isso até tem um nome, né? Um nome que foi dado para isso. Se chama experiência de cristalização. O que os pesquisadores observaram é que pessoas altamente criativas em algum momento das suas vidas, principalmente na infância, inclusive por isso que o tema dessa aula é criatividade, as mais recentes discussas da ciência e como aplicar na sua vida e na educação dos seus filhos, porque é muito importante trabalhar na infância o desenvolvimento da criatividade, essas pessoas altamente criativas em algum momento, principalmente da infância delas, elas se engajaram em alguma atividade que as afetou profundamente e que se tornaram parte delas. Que atividades? Como isso acontece? Não dá para saber. O fato é que elas se engajaram em alguma coisa, seja lá o que for, música, ciências, línguas, não sei, mas aquilo despertou um interesse que não dá, não tem como explicar por que aquilo e não aquilo outro, nem interessa, mas o fato é que despertou alguma coisa naquela criança e isso fez com que ela quisesse, desenvolvesse uma fome extremamente forte para dominar, para se tornar um mestre naquela atividade, naquele mundo que ela revelou. Então, vou dar por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. o Ayrton Senna. O Ayrton Senna é um cara fora da curva, ele é um criativo em termos de automobilismo, ele tem manobras, ele tem coisas, ele era um cara extremamente criativo dentro do meio dele do automobilismo. Cara, o Ayrton Senna, ele se encaixa muito bem nessa experiência de cristalização, em algum momento da infância dele ele dirigiu um carro, ele viu alguém dirigindo um carro, ele teve a experiência de dirigir um kart, e o cara, aquilo se tornou parte dele. Ele não conseguia mais sair do mundo dos carros, assim, no bom sentido. Ele criou uma fome, uma fissura até, tão alta para dominar aquilo e para ir para níveis cada vez mais profundos dentro daquele mundo que o tornaram um cara fora de série. O Picasso é um outro exemplo também, o Picasso em algum determinado momento ele teve essa experiência de cristalização em relação às artes plásticas, à pintura, e aquilo fez com que ele se aprofundasse naquele mundo como um cometa. Claro que em um outro nível de proficiência, mas eu sinto isso muito em mim. Um dia que eu descobri o mundo do desenvolvimento humano, que eu tive essa experiência de cristalização, eu não consigo mais parar. É a minha fome, é o tema que me puxa, é o oxigênio, é o alimento, eu preciso entrar nesse mundo, eu preciso estar nesse mundo, eu quero dominar cada vez mais. É uma paixão extremamente intensa. Para mim, veio no mundo do desenvolvimento humano que surgiu adulto, já adulto, lá nos meus 30 anos, foi quando eu realmente despertei essa paixão por esse mundo e essa fome ela não passa e ela é extremamente produtiva e criativa para mim. A psicóloga Ellen Wiener, ela cunhou um termo para isso que eu estou falando que ela chama de fúria para dominar. Você desenvolve, os criativos desenvolvem uma fúria para dominar, né? Que é uma fome mesmo. E tem um estudo da psicóloga Marta Morlock, que ela fez com crianças, e sobre esse tema e ela realmente percebeu que o cérebro, o cérebro de pessoas altamente criativas, as crianças que tinham a criatividade mais desenvolvida, elas sentem um desejo intenso, quase que como eu falei, uma fissura, aquela coisa meio de droga, eu estou usando imagens fortes, mas é tudo num sentido positivo. Mas ela sentem essa fissura para se engajar com a atividade de interesse ou de paixão. E é essa fissura, essa fome, que permite que essas pessoas altamente criativas, elas tenham um nível alto de concentração e de energia que faz com que elas tenham essa energia inesgotável. Porque essa fome é na verdade uma necessidade neurológica. Muito louco, né? Essa necessidade é tipo que o seu cérebro está pedindo. Então ele usa muita energia, ele coloca muita concentração, ele coloca intensidade. Então as pessoas altamente criativas, elas têm aquela energia que parece que é inesgotável, né? Como eu falei, é aquele artista que passa dias sem sair ali do quarto compondo uma música, uma sinfonia e ele não para enquanto ele não consegue sentir que aquela fome foi aplacada pela obra que ele está criando, tá? Esse é um uma característica, um padrão de pessoas altamente criativas bastante importante. E aí, como é que a gente faz para trabalhar esse desenvolvimento aqui da experiência de cristalização, principalmente trazendo uma dica para pais, para educadores, para pessoas que estão trabalhando com desenvolvimento de crianças, né? Tem um estudo do Paul Torrance que ele traz o seguinte aprendizado aí do estudo dele, da pesquisa dele. Ele fala que essa paixão pessoal, né? Que você desenvolve por temas aleatórios, não dá para dizer o que que vem. Normalmente, como eu já disse, ela se desenvolve na infância e ela é cultivada até a vida adulta. Para quem tem acompanhado a gente, as aulas do lifestyle, a gente fala de determinação, a gente fala de interesse. Vamos lembrar que a Angela Lee do Uckworth, quando fala de determinação, ela traz essa coisa do interesse que surge na infância e que você cultiva esse interesse para ele atingir a maturidade anos depois. Então, essa pesquisa vai na mesma linha ali da Angela Lee do Uckworth. Então, a paixão na infância leva essa criança, essa fome, essa coisa de querer dominar, leva a um adulto mais criativo. E crianças com alguma paixão na infância se tornam mais criativas do que aquelas que tinham um bom desempenho acadêmico. Porque o Paul Torrance, ele acompanhou um estudo de longo prazo, ele acompanhou crianças até a vida adulta. E aí, ele percebeu que as crianças que tinham essa paixão na infância e que nutriram essa paixão, quando chegaram na vida adulta, elas se tornaram adultos mais criativos do que as crianças que tinham melhor desempenho acadêmico do que elas. Entenderam? Então, assim, dentro dos fatores que compõem a criatividade, a paixão por alguma coisa, essa fome, ela é mais determinante, mais importante, influenciou mais do que ser um bom aluno, do que ser um aluno que tirava boas notas na escola, falando de criatividade. legal, né? Então, essa é uma característica bem interessante para a gente olhar para os nossos filhos, para o desenvolvimento infantil. Então, a dica que eu deixo aqui para pais, para educadores, é o seguinte, exponha o seu filho a múltiplas atividades, múltiplas atividades. Seja criativo em pensar em coisas diferentes, porque não dá para saber o que vai despertar, qual o interesse que vai despertar no seu filho. E você tem que ficar muito atento a esses interesses que surgem. E como é que você fica atento a isso? Quando você percebe que o nível de energia que a criança está colocando naquela atividade está acima do normal. Quando você percebe que ela quer dedicar, ou que ela dedica, ou que ela pede para dedicar um tempo, também acima do que normalmente você observa. Quando você observa que ela tem um entusiasmo, quase beirando a uma obsessão, uma fome muito grande sobre aquele tema. Quando você percebe que o seu filho, a sua criança, está com essas características, está com energia alta, querendo dedicar tempo, entusiasmada, pode ser que tenha um interesse, uma paixão despertando no seu filho, na criança naquele momento. E outra dica é, se não fluir, aquela experiência que você está trazendo para o seu filho, sejam atividades extracurriculares, sejam atividades que você desenvolve em casa, enfim, pense em diferentes formas, de artes, ciências, línguas, vamos pensar, integrar o corpo, atividades sociais, mais, se não fluir, não insiste, passa para uma outra experiência. Agora, se fluiu, como eu disse, se você percebeu que a criança se engajou, e ela trouxe essa energia, esse tempo, e ela quer comer mais daquela atividade, dá espaço, e você não precisa forçar, você só precisa permitir, permitir tempo permitir os recursos necessários, e permitir a sua presença para trazer segurança emocional, para que ela possa explorar aquela atividade que ela descobriu com segurança emocional. É aquela coisa assim, que você não precisa fazer nada, mas ela ao olhar que você está ali, é o suficiente para se sentir segura emocionalmente, e continuar a exploração dela. É aquela coisa que a gente vê em escolinha de natação, a criança está lá na natação, o pai está ali de fora olhando, não está na piscina, os professores estão ensinando, mas de tempos em tempos a criança dá uma olhadinha para ver se o pai e a mãe estão lá de olho, e não é no celular, se eles estão de olho. E quando eles sentem que os pais estão de olho, que os pais estão presentes fazendo esse container emocional, elas se sentem seguras para ir mais fundo, para se jogar cada vez mais naquela atividade. Então, esse é um diálogo que é constante. Então, se você sente que, opa, pareceu que tem um interesse aqui, dá espaço, e esse espaço ele não precisa ser ativo, ele é passivo, num sentido de permita tempo, né? A agenda das crianças hoje é uma loucura, eu fico besta de ver, então, permita tempo, recursos, mínimos, dentro das possibilidades, claro, e a sua presença, e a sua presença ativa ali, no sentido de estar presente emocionalmente, dando segurança emocional, que é um item fundamental para o desenvolvimento das crianças, elas sentirem segurança emocional, que vem fortemente dos pais, legal? Então, essa foi a primeira, a primeira, o primeiro bullet aqui, das nossas sete bullets sobre criatividade, sete padrões ou características fortemente presentes em pessoas altamente criativas. Vamos para o número dois, o número dois é o seguinte, por natureza, aí agora eu estou falando de fatores biológicos, de genética, de nascimento, lembra que eu falei que tem fatores genéticos e fatores ambientais. Então, por natureza, pessoas criativas são sensitivas e perceptivas. Crianças, pessoas altamente criativas, e as pesquisas existem sobre isso, mostram que elas têm um nível de sensibilidade sensorial acima da média. muitas vezes. O que significa isso? Elas têm conexões neurológicas turbinadas. Isso a gente está falando em torno de 10 a 20% das pessoas, elas têm, eu não vou saber explicar a neurologia, mas a pesquisa era bem interessante que eu vi, que o cara mostrava que 10 a 20% das pessoas acabam tendo algumas conexões neurológicas mais intensas, que fazem com que elas sejam mais sensitivas, quando eu digo sensitivas é o que? Os órgãos dos sentidos conseguem absorver mais informações do meio ambiente, das experiências, dos detalhes, dos padrões, do que a média das pessoas. E isso é um fator muito importante para o desenvolvimento de criatividade, por uma questão muito simples. Quanto mais informações você traz para dentro, mais elementos você tem para criar, para fazer o output. Quanto mais input, mais a probabilidade de você dar mais output, mais saída, que é um dos fatores necessários para a gente criar qualquer coisa. Se você quer construir um castelo de Lego, vou me inventar assim, quero construir um castelo de Lego. Se você tem 100 pecinhas de Lego, você vai construir um castelo. Se você tem 10 mil pecinhas de Lego, opa, aí a história é outra. Você pode construir um castelo muito mais criativo, rico, complexo, etc, etc. Então, é isso que esse elemento biológico traz. Essas pessoas que têm essa sensibilidade maior, são mais sensitivas e perceptivas, elas conseguem trazer mais dados, mais informações do mundo e com isso elas têm mais massa crítica para trabalhar as suas criações, para trabalhar as ideias, para ter sites, para fazer conexões, para ligar pontos e aí cuspir soluções, caminhos, ideias, criações, inovações, etc. Então, o que que isso faz? Como eu disse, tem mais atenção a detalhes, a padrões e então essa é uma forma que, claro, como eu disse, tem esse fator genético, mas também dá para a gente desenvolver, né? Todo mundo sabe que uma pessoa que não nasce cega, mas fica cega, ela, com o tempo, ela começa a desenvolver a audição, o tato, de uma forma mais apurada do que nós que enxergamos. Então, aqui a dica que eu dou para adultos e pais, é brincar com sentidos, é atividades, principalmente para as crianças, buscar atividades que estimulem o desenvolvimento de todos os sentidos, né? A gente foca muito no nosso sistema educacional, nas atividades de desenvolvimento cognitivo, intelectual, né? É estudar, é ficar na sala de aula, é desenvolver o cérebro, né? Mas é muito importante a gente ajudar a criança a desenvolver os amplos sentidos. Então, brincar com aromas, perfumes, às vezes algum curso de, para crianças voltadas para perfumes, teatro, dança, musicalização, circo, tudo que você possa fazer o desenvolvimento integral, você está ajudando o seu filho a desenvolver esses sensores, esses microfones do mundo, né? Dos vários sentidos. Então, você pode ir pensando atividades com esse viés, né? De identificar quais os sentidos que estão sendo trabalhados aqui. A visão, o olfato, a audição, o tato, a identificação de padrões, a observação de detalhes, né? Tudo isso são formas que ajudam os pais a não simplesmente a buscar uma atividade XY só pela parte lúdica ou pelo... Mas você pode colocar essa camada e que vai te ajudando a criar uma diversidade de experiências e atividades que vão desenvolvendo ao longo dos anos, vão ajudando seu filho a desenvolver os sentidos, tá? Isso ajuda na criatividade. Legal? Tudo legal até aqui, galera? Tá bacana? Tá fazendo sentido? Tá... Tá no sentido? Tá... Como é que eu vou dizer? É o que vocês esperavam, essas coisas? Ou tá diferente do que a gente imagina que é a criatividade, né? Me digam aí, colocam nos comentários que eu gosto de saber o que vocês estão sentindo aí. Mas vamos lá. Agora, eu vou falar o fator número 3, o padrão número 3, muito presente e estudado, né? Através de pesquisas científicas, nas pessoas altamente criativas. Que é o seguinte, pessoas criativas, elas têm uma maior predisposição a abraçar novas experiências. E isso resulta em inspiração. pra quem conhece aqui a gente, pra quem já fez o CSC, né? O Crie Seu Caminho, já ouviu falar um trilhão de vezes o mantra ação gera inspiração. Ação gera inspiração. Inspiração raramente gera ação. Isso tá muito ligado a esse processo criativo. Pessoas altamente criativas, elas têm uma predisposição, uma abertura, uma curiosidade, uma busca maior pra abraçar experiências que tiram ela da zona de conforto, novas experiências, do que a média das pessoas. E, obviamente, isso resulta em inspiração. Por quê? Você tá trazendo mais input, mais input, maior possibilidade de output, né? Se você faz sempre a mesma coisa, você tem ali as suas mil pecinhas de Lego. Se você tá buscando novas experiências, você tem suas dez mil pecinhas de Lego. Dá pra fazer mais coisa. Então, é esse princípio de mudar de país, de viajar, né? É muito comum as pessoas relatarem, terem ideias em sites ou conectarem pontos, conseguirem resoluções pra questões que estão perturbando elas quando elas viajam, quando elas saem daquilo que elas estão acostumadas e vão pra um outro canto. Por quê? Você ganha novas perspectivas. Essas novas perspectivas inspiram ideias, né? Esse é o conceito por trás do sabático, né? Pessoas que vão fazer o sabático estão aplicando esse conceito. Deixa eu fazer coisas diferentes pra que isso possa me trazer novas perspectivas, mais pecinhas de Lego. e com essas pecinhas de Lego eu posso combinar com outras que eu já tenho e fazer conexões que me dão um insight, a inspiração. Tá? Você tem uma ideia como isso é poderoso, é sério, não é balela, não? Tem uma pesquisa que foi feita pelo psicólogo Dean Simonton, em que ele analisou historicamente, né, saltos criativos que muitos países deram. Então, ele pega um país e aconteceu alguma coisa naquele país e aquele país deu um salto criativo como nação, né? Eles inovaram, trouxeram alguma coisa que levou aquela nação pra um outro estágio. E muitos, ele percebeu um padrão que muitos dos países que tiveram esses saltos criativos coletivos, né, da nação como um todo e pra um outro, né, dar esse salto, foram precedidos por movimentos migratórios, ou seja, pessoas de fora, de outras etnias, de outras religiões, de outros hábitos, costumes, valores, com novas ideias, novas perspectivas, foram em massa pra aquele país. E aí, alguns anos depois, aquela nação, por esse enriquecimento de novas perspectivas e aqueles migrantes também enriquecidos por entrarem num novo contexto, gera um ambiente de fermentação criativa que, puf, aquela sociedade, ela dá um salto, né, enriquece o ambiente, tá? Então, essa é uma pesquisa bem interessante, né, olhando um lado de nação precedido por movimentos migratórios. Diversidade, gente, diversidade é importantíssimo, diversidade é chave pra maior criatividade social. Então, abrir, né, abraçar, abraçar o diferente, abraçar aquilo que a gente desconhece, é, e não tem como a gente não falar um pouco do momento atual do nosso país que a gente infelizmente tá indo pro caminhos de não abraçar a diversidade, diferentes formas de pensamento, então, vamos ficar atento a isso, tá, porque isso tem impactos pro país como um todo no longo prazo, legal? E, inclusive, isso que eu tô falando pra vocês também tem nome, também deram nome pra isso. Isso se chama, esse termo foi cunhado pelo Scott Kaufman, que é também um psicólogo, pesquisador, que ele chamou de plasticidade psicológica, né, e ele mostrou que essa plasticidade psicológica, essa, que a vontade de aprender, a vontade de explorar, a vontade de se engajar com o desconhecido, é mais determinante pra criatividade do que o QI. Então, lembra que eu falei do QI no começo? Plasticidade neurológica, que é essa vontade de ir para o desconhecido, de explorar, de engajar, de aprender, de abraçar a diversidade, ela é bem mais importante pro desenvolvimento de criatividade do que o QI. E até fazendo um parênteses aqui, criatividade, na minha visão, é entre as top 3 competências mais importantes para serem desenvolvidas nos nossos filhos para esse século XXI. O século XXI precisará, exigirá, demandará indivíduos muito mais criativos do que nós, hoje, nossa geração é. Por isso que esse tema é fascinante e eu vejo como uma necessidade social, uma necessidade de evolução e até mesmo de sobrevivência da nossa espécie, porque muitas das soluções para os problemas que foram criados aqui na nossa geração, aquecimento global, desigualdade social extremada, etc, etc, serão resolvidos por saltos criativos, por desenvolvimento de novas tecnologias, tecnologias tanto informática, mas tecnologias sociais, tecnologias econômicas, tecnologias políticas, saltos criativos para que a gente possa equalizar muito do desequilíbrio que a gente vem criando. Então, eu vejo a criatividade algo fundamental. Tá bom? E tem só uma curiosidade interessante, é que essa plasticidade psicológica, ela tem um efeito no nosso cérebro de liberar dopamina. e a dopamina, olha só que interessante, tem um ciclo aqui, a dopamina ela também está associada a pessoas terem sonhos mais vívidos. Então, pessoas que liberam mais dopamina, elas acabam sonhando mais, sonhando sonhos vívidos, sonhos ricos que elas lembram. E as pesquisas mostram que pessoas que têm sonhos mais vívidos, elas acabam tendo mais abertura para novas experiências. então você cria um loop positivo de pessoas acabam ficando mais abertas para novas experiências, liberam mais dopaminas, tem sonhos mais ricos, sonhos mais ricos abrem mais para você abraçar novas experiências, tal, tal, e você entra num ciclo muito positivo para desenvolver a criatividade. Por que que os sonhos vívidos, eles abrem porta para que você busque experiências diferentes? Bom, sonhos em geral são muito loucos, são coisas completamente fora da zona de conforto, E para o nosso cérebro, para a nossa experiência, não existe uma diferença entre o que é sonho e essa experiência real aqui que vocês estão tendo comigo aqui no estado de vigília. Para o nosso cérebro é experiência do mesmo jeito. Então, quando você começa a mostrar para o seu cérebro que a diversidade é interessante, que o diferente é legal, que esses sonhos malucos são bacanas, quando você está em estado de vigília, fica mais natural para o seu cérebro, para a sua consciência, buscar essas experiências também. Elas não ficam desagradáveis ou estranhas. São muito interessantes os nossos mecanismos de funcionamento e desenvolvimento. Então, dê atenção aos seus sonhos. Primeiro que o sonho é a porta para o inconsciente, ele traz muitas respostas criativas para problemas que a gente tem. Faça uma pergunta para você mesmo antes de dormir, é uma prática muito legal. Se você tem um desafio, deixe essa pergunta viva antes de você dormir e fique atento no dia seguinte ao que você sonhou, anote os sonhos, tente interpretar. Essa é uma prática que ajuda o desenvolvimento da criatividade também. Legal, galera? Está fluindo? Então, continuando nesse tema aqui de que as pessoas criativas são mais predispostas a abraçar novas experiências, como é que os pais, como é que nós, adultos também, podemos praticar isso? Criar diversidade de experiências. Diversidade de experiências, sair da zona de conforto. E aí, isso é um desafio para pais educarem os seus filhos, porque a gente realmente tem que se cutucar para mostrar coisas diferentes para eles, e não aquilo que a gente já está acostumado a fazer há 20, 30 anos. Então, é mostrar diferentes formas de pensar, diferentes formas de comportamento, diferentes culturas, diferentes hábitos. E aí, ajuda sempre fazer listas, o que a gente pode explorar de experiências. Os pais podem criar essas experiências de fim de semana, de férias. Então, por exemplo, pode fazer uma exploração, uma brincadeira, é tudo sempre muito lúdico, sempre na brincadeira, vamos fazer uma exploração das comidas do mundo. E aí, em cada fim de semana, vocês cozinham ou vão em um restaurante de comidas de vários países diferentes. Japonesa, chinesa, vai no tailandês, vai comer em um restaurante italiano, vai no restaurante grego, vai no restaurante brasileiro, vai na comida baiana, mas de forma consciente, trazendo a consciência para a experiência que você está fazendo. Olha que legal, agora a gente vai fazer e vamos contrastar. Olha, o que é diferente nessa, dessa? Que temperos que usam? Quais são os ingredientes? Quais são os aromas? Quais são as características? Brincar com essa com essa exploração dos sentidos, da diversidade brincando, de uma forma brincante. Um outro exemplo que pode ser feito, ritmos musicais. É muito comum as famílias terem um ou dois ritmos que são os preferidos dos pais, né? Então, aquela família, os pais gostam de sangue, samba, aquela outra família, os pais gostam de rock. Façam uma exploração dos mais diferentes ritmos musicais para mostrar, para brincar, para trazer referências culturais, trazer história, mostrar as diferentes variações, os ritmos, sentir qual gosta mais, qual gosta menos e brincar com isso. Esse é um outro exemplo. Um outro mais legal, esse eu acho mais legal, mas eu entendo que é um pouco mais desafiador para as pessoas, mas que também é muito, muito bacana, é fazer uma exploração das diferentes religiões. Olha que legal. E realmente, ir nos lugares. Então, ir num centro espírita, ver como é que é, ir num centro de umbanda, ter a experiência, ter a experiência ali do centro, ir num, se possível, numa mesquita, numa, enfim, ir nos lugares e mostrar as diferentes religiões, a diversidade cultural, conversar sobre isso. É muito legal. Eu lembro que já na minha vida adulta, eu conscientemente fiz essa exploração. Eu fui em vários, porque, como eu disse, eu sou apaixonado por desenvolvimento humano, espiritualidade, e nessa minha fome, eu queria conhecer, então, as várias religiões, o budismo, o umbanda, o candomblé, e fui em todos esses lugares, centros espíritas, lia, estudava, porque eu queria realmente ler. a gente pode fazer isso com as nossas crianças, adolescentes, trazendo essa visão da diversidade que é tão importante para não só a gente criar crianças mais criativas, mas também mais empáticas, que entendem, abraçam, respeitam as diferenças. Então, assim, novas experiências são um insumo para a imaginação, pecinhas de Lego, e a imaginação alimenta a curiosidade, a criatividade e a inovação. Esse é o ponto. Legal? Muito bem, gente, vamos lá, tem bastante assunto, eu vou ter que dar uma aceleradinha aqui. Vamos para o quarto bullet. Pessoas criativas abraçam a solidão, o que lhes dá espaço para se concentrarem em suas paixões. Pessoas criativas não se importam, ou não tem problema, ou elas abraçam e ficam bem com a solidão, porque a solidão é um espaço onde elas podem buscar esse aprofundamento das paixões dela. Lembra do do item número 1? E isso traz um desafio atual, porque a gente tem essa pressão muito grande para estar sempre engajado com alguma coisa, com alguém, né? Se você está sozinho, as pessoas já acham que é um problema, e não, né? É importante a gente ter esse espaço sozinho, porque a gente faz essa conversa interna, a gente acessa esse nosso eu verdadeiro, essa nossa voz interior, esse diálogo que a gente faz com a gente mesmo, que é importante para desenvolver questões criativas, essa solidão. Existem muitos e muitos e muitos casos, é um padrão muito recorrente de pessoas altamente criativas, que elas tinham o hábito de caminhar sozinhas diariamente, né? Então, o Steve Jobs fazia isso diariamente, o Kant, o Emanuel Kant fazia isso, Charles Darwin fazia isso, a Virginia Woolf, escritora fazia isso. Então, tem vários e vários casos que as pessoas, esses altamente criativos, eles precisam, o Albert Einstein também fazia isso, precisa do tempo sozinho para poder ficar comigo mesmo e dar uma vazão, sentido para esse turbilhão que está acontecendo dentro de mim, né? Para ouvir a voz interior, para ouvir a intuição, você precisa sair da sociedade para ganhar a sua perspectiva única. o criativo, ele tem uma perspectiva única, ele não segue a manada, ele não segue a, não vai atrás da manada, só que para desenvolver essa perspectiva única, ele precisa da solidão, tá? Então, a dica aqui para os pais, para a criação das crianças é o seguinte, cuidado com o excesso de atividades, né? Sempre o equilíbrio, vocês já viram aqui lifestyle, a gente está sempre falando de equilíbrio, né? Nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. Permita espaços de introspecção, silêncio, contemplação, exploração solitária, fiquem atentos se o seu filho está pedindo isso, né? Está necessitando de mais tempo em que ele fique sozinho com ele mesmo, desenhando ou fazendo alguma atividade introspectiva, mas que dá essa essa oportunidade para desenvolver esse diálogo consigo mesmo, tá? Vamos para o padrão número 5 aí de pessoas altamente criativas, que é o seguinte, pessoas altamente criativas, esse aqui é muito legal, gente, esse aqui, quem fez CSC vai se identificar bastante com esse padrão aqui. pessoas criativas, elas usam traumas e dificuldades como oportunidades de crescimento, tá? Sabe aquele clichê do criativo sofredor, cara, né? Que nem eu falei, ah, o cara tem uma coisa visceral, sofre, tem uma verdade aí, né? Isso chama, isso tem um nome, mais uma coisa que tem um nome, que já deram nome, as palavras, o Richard Tedeschi e o Lawrence Calhom, acho que é isso, eles criaram o termo crescimento pós-traumático, né? Que tá ligado a quando você sofre um trauma, você sofre um momento muito difícil na sua vida, isso força as pessoas a reavaliarem valores, ideias, conceitos, paradigmas, aquela chacoalhada no seu mundo, Aquela chacoalhada, será que é isso mesmo? E isso estimula e te impulsiona de uma forma forçada a reconstruir a sua visão de mundo, né? E aí, tem uma pesquisa que mostrou que pessoas que passaram por experiências muito estressantes, elas relataram que elas se sentiram mais criativas depois daquela experiência. Inclusive, essa pesquisa mostra que quanto mais traumático foi o evento, mais as pessoas disseram que se, que aumentaram, que se sentiram mais criativas, né? Porque, de novo, abre esse campo de possibilidades, de rever, de trazer o novo, trazer o diferente, pecinhas de Lego, você traz mais input, tipo, meu mundo é isso aqui, de repente, eu tenho que falar assim, não, meu mundo não é isso aqui, meu mundo agora tem que ser isso aqui, eu preciso reformular o meu mundo. E essa amplitude que o trauma traz, que te forçou a reavaliar valores, ideias, paradigmas, conceitos, aumenta a tua, o teu leque de elementos criativos, né? pra você criar conexões, fazer pontes, ter ideias, gerar insights, achar soluções, buscar caminhos, né? Então, assim, pros pais, como é que a gente pode trabalhar isso? É trazer uma visão positiva de experiências traumáticas, né? É normal, né? Todo mundo passa por experiências traumáticas pras crianças, né? Às vezes, coisas que são besteiras pra adulto, pras crianças, pras crianças são bastante traumáticas pelo nível de desenvolvimento cognitivo e emocional que elas estão, e muitas vezes elas se veem num beco sem saída, né? Meu Deus, eu não tenho saída, aquilo é muito grande pra lidar e eu não consigo ver outro caminho. Então, os pais ajudem a criar caminhos possíveis, a trazer rotas, não trazer soluções, mas mostrar que existem outros caminhos, possibilidades, né? e trazer também o container emocional que eu já falei aqui, né? O pai, os pais, eles têm que ser, né? Esse container, esse abraço emocional, essa criação com apego, criação com afeto, porque é dali que a criança também não tem sequelas quando sofrem traumas, etc. Por exemplo, um divórcio, como é que você ajuda a sua criança a não ter um trauma em relação, por exemplo, a um divórcio dos pais. É realmente trazendo essa criação com muito afeto, se quiser dormir, quer dormir, dorme junto, abraça, tá junto, tem que estar conectado. Esse container emocional é super importante. Eu até tenho um exemplo disso bem interessante na minha vida, quando eu era criança, eu era bastante ansioso, eu tinha um nível de ansiedade bastante alto com uma criança e eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com o tempo. A minha percepção temporal era muito distorcida. Eu, em geral, sempre achava que não ia dar tempo de fazer as coisas, né? Essa coisa de dias, tal, essa é uma capacidade que a gente vai desenvolvendo com a maturidade, né? A percepção, o domínio da temporalidade. E eu tinha isso um pouco bem distorcido, bem pouco desenvolvido. Isso me deixava muito ansioso. Então, eu acho que era mais ou menos uns 10 anos de idade que eu tinha e quando chegava aquela semana de provas, né? Em que eu queria performar, eu tinha uma coisa também assim de meu seu aluno nota A, enfim, são outras questões, mas eu ficava extremamente ansioso porque eu falava não vai dar tempo, não vai dar tempo, eu não vou conseguir me preparar para a prova, né? Tinha tempo de sobra. Eu não via saída, eu não via alternativa, e aquilo era extremamente traumático para mim porque assim, toda semana de provas eu surtava, cara, fazia mal para caramba, em vez de ansiedade altíssimos. O meu pai trouxe alternativas, né? Ele falou, legal, se o tempo é problema, como é que a gente pode brincar com o tempo? Vamos colocar o tempo em quadradinhos, né? No calendário, em quadradinhos de manhã, tarde, noite, e aí a gente põe nos quadradinhos o que você faz, e aí a gente vai ver quantos quadradinhos vazios tem, e aí nos quadradinhos vazios, a gente pode ver quanto tempo você precisa para estudar história, cabe nesse quadradinho? Quantos quadradinhos você precisa? ele me trouxe um caminho, uma alternativa para que eu pudesse criar em cima daquela experiência traumática e brincar com o tempo de outra forma, né? Entendeu? Esse é o tipo de ação que a gente pode trazer de ajudar a criança a reconstruir a visão que ela está tendo ali daquele mundo, daquela experiência, enriquecendo com alternativas com quais ela pode trabalhar. ela buscando a saída, o aprendizado, e não o adulto dando a solução de mão beijada. Legal? O que vocês estão achando aí, galera? Mas vamos em frente. Número seis, sexto padrão de pessoas altamente criativas. Pessoas criativas encontram novas possibilidades ao interromper hábitos de pensamento e comportamento. Variar seus hábitos aumenta a sua criatividade. De novo, vocês perceberam que tem aquela lógica das pecinhas de Lego, né? Pensar diferente, né? Então, a rotina, ela traz algo que chama de fixação funcional. Você começa a olhar para aquela coisa e você só vê uma possibilidade de função. função. Então, quando a gente começa a quebrar rotinas e hábitos, ajuda a gente a brincar, a nos tornar mais criativos. E podem ser coisas simples, tá? Nada muito complexo. Em vez de você tomar café todo dia, pega um dia e prepara chá. Em vez de você fazer aquele mesmo caminho para o trabalho todo dia, faz um caminho diferente. crie variações na sua rotina para perturbar o seu cérebro e trazer algo novo, algo diferente, sair do piloto automático, né? Pessoas criativas, elas têm essa facilidade de sair da rotina sem serem perturbadas. Porque, como vocês sabem, a gente é programado para economizar energia e rotina é uma forma ótima para o nosso cérebro economizar energia. Então, a gente precisa dar uma forçadinha de vez em quando e claro que rotina tem coisas muito boas, tá, gente? Por isso que eu digo sempre o equilíbrio. Rotina é fundamental para a gente economizar energia e poder aplicar em momentos em que ela é mais necessária. Mas, a gente também precisa perturbar a nossa, essa nossa homeostase para desenvolver pensamentos diferentes, pensamentos divergentes daquele que a gente está acostumado, tá? E aí tem uma ferramenta interessante para fazer isso, para brincar com esse conceito também que é a ferramenta de contraste mental que é o seguinte, a gente está muito acostumado, né, a fazer visualização de objetivos, né? Então, você quer emagrecer, aí você visualiza você ali com 10 quilos a menos, você visualiza o seu corpo, você se viaja feliz, legal, muito bacana. Essa ferramenta de contraste mental, ela traz exatamente o contraste que é visualizou o objetivo, visualiza também os obstáculos para chegar lá. O que que vai ser, o que que vai se colocar no seu caminho para você chegar naquela visão? Ah, então vão ser os doces, a sobremesa, vai ser a preguiça de ir para a academia, enfim. e ao visualizar esses obstáculos, você estimula a sua mente a buscar soluções e aí você está trazendo um estímulo criativo para aquela visão que você está querendo atingir, tá? Não exagera, como sempre, tudo é equilíbrio, o ponto negativo desse exercício é você ficar extremamente preocupado e noiado com os desafios que tem, então equilíbrio, parcimônia, para você não entrar em uma neura tipo, ah meu Deus, são tantos desafios que eu não vou conseguir, mas esse é um exercício que traz essa capacidade flexibilizada, a sua mente buscar alternativas, a sua mente buscar outros caminhos, o pensar diferente que muitas vezes a rotina não estimula, tá? Vamos para o nosso último e derradeiro padrão das pessoas altamente criativas, o número 7, que é o seguinte, pessoas criativas fazem novas conexões ao se arriscar a fracassar e evitando o pensamento convencional, o senso comum, pessoas altamente criativas estão extremamente acostumadas, habituadas e não tem problema nenhum com o fracasso, nenhum com o erro, faz parte do processo criativo, tá? Inclusive, o erro até é uma possibilidade para que eu possa continuar engajado naquela atividade e buscando a maestria, o domínio, né? essa é uma característica também fundamental para se desenvolver nas crianças num novo paradigma educacional, a gente precisa ensinar muito os nossos filhos, as crianças em geral, de que o erro não é um problema, o erro é parte do processo de aprendizado, o erro é oportunidade de crescimento, né? Existe até uma prática muito legal de celebrar o erro, né? Então você pode pegar o seu filho no final do dia conversando o que você fez, o que você não fez e falar assim, poxa, vamos ver alguma coisa que deu errado, alguma coisa que você que fracassou no seu dia e vamos celebrar isso porque você aprendeu alguma coisa e trazer essa consciência de que mais importante é você desenvolver essa vontade de fazer, de buscar, de se arriscar, de tentar do que necessariamente de acertar porque ninguém vai acertar sempre, isso é uma impossibilidade, isso é uma falácia, isso só nos gera uma pressão enorme por um resultado que é impossível. Então, tornar o erro algo natural para as nossas crianças, algo que faz parte desse processo de aprendizagem. O psicólogo o Dean Simonson, ele ele traz o seguinte, poxa, é que a gente só vê o sucesso, mas o que ele trouxe nas pesquisas dele? O trabalho, quando ele estuda, foi estudar gênios criativos, esses criativos fora da curva, ele percebeu que o trabalho de gênios criativos varia demais em qualidade. Os caras fazem coisas incríveis que, meu, vão ser lembrados na história, né, por aquelas coisas incríveis que eles criaram, bolaram, inventaram, inovaram, mas eles também têm inúmeros fracassos, inúmeros fracassos. um bem famoso é o Thomas Edison, né, que criou a lâmpada. A quantidade de fracassos do Thomas Edison, assim, para fazer a lâmpada funcionar, dizem, né, não sei se o número é exatamente esse, mas é na ordem de grandeza, que ele fracassou mil vezes. Foram mil protótipos de lâmpadas até que uma funcionou, né. Então, ele está muito mais acostumado, imagina você passar dia após dia fracassando, dia após dia fracassando, dia após dia fracassando. E aí, quando ele conseguiu criar a lâmpada, cara, mudou o mundo, né. O que que acontece é que só chega para a gente essa uma, essa uma, 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 esse um sucesso, né. E o que o Dean Simonson mostra nos dados, na pesquisa dele, é que os gênios criativos, eles não são produtivos, no sentido de produtividade, que a gente entende hoje da produtividade corporativa, né, de que a gente tem, não tem tempo a perder, então não pode errar, tem que, é, otimizar os recursos, gênios criativos não são produtivos, eles desperdiçam muito, eles erram muito, eles fracassam muito, é, faz parte do processo, mas, a gente só lembra deles, por aquelas pequenas, poucas coisas incríveis que eles criaram, tá. é, ponto aqui, desse, desse item, é, naturalizar o erro, naturalizar, algo natural, é algo que faz parte do processo, não é algo pra se envergonhar, não é algo pra ter medo, né, esse é um dos piores características do nosso sistema educacional atual. e outra coisa também muito importante que eu tô falando aqui nesse item 7, é, arriscar, fracassar e também pensar fora do senso comum, buscar o pensamento não convencional, isso também é uma característica das pessoas altamente criativas. Tem uma pesquisa que foi feita com estudantes em que eles dividiram os estudantes em dois grupos, um grupo e o objetivo dos dois grupos era o mesmo, eles tinham que criar um extraterrestre, né, um extraterrestre, então esses grupos tinham que criar um extraterrestre. O primeiro grupo, eles, ah, foram estimulados a, a desenvolver isso através do pensamento independente, o que que é isso? Trabalho individual, cada um faz o seu e não vai ter comparação, não vai ter medição, você faz aí, a gente só quer que você crie um extraterrestre o mais louco possível, o mais criativo, coisa mais, né, louca que você pode pensar. E o segundo grupo de estudantes, eles fizeram o pensamento de grupo, então vocês aqui em três, quatro pessoas juntos vão criar um extraterrestre e também, e ok, tá beleza. essa liberdade para você se sentir único, sem o medo do julgamento social, fez com que ao analisar os resultados desses dois grupos, dos que fizeram de forma independente e dos que fizeram em grupo, os que fizeram de forma independente os aliens criados foram muito mais criativos e diferentes do que os criados em grupo. Porque os criados em grupo a pressão do julgamento social, do erro, o que vão pensar, da minha ideia, o que vão falar de mim, fez com que eles diminuíssem o nível de potencial criativo daquelas pessoas. políticas, tá? Isso é bastante forte, gente, é bastante real, a gente sabe disso, né? O julgamento social, principalmente em épocas de rede social, é algo que limita demais a nossa liberdade de expressão criativa. Então, a dica aqui é cuidado com o excesso de trabalhos em grupos, né? Principalmente para pessoas que estão no mundo corporativo, tá numa moda muito forte já há alguns anos, tudo em grupo, tudo é colaborativo, tudo é cocriação, tudo é World Café. Então, legal, claro, importante, equilíbrio, mas de novo, equilíbrio, trabalho colaborativo, trabalho em grupo é importante, mas o trabalho individual, ele também é extremamente importante para que você possa ter liberdade criativa e colocar aquilo que você realmente pensa, fugindo do senso comum, fugindo da média, fugindo da mediocridade, no sentido de mediano mesmo, né? Então, médio, medíocre, medíocre é o médio, né? Se você fica sempre junto das pessoas, você vai estar no médio. Se você busca a criação, você tem que ir para o pensamento que sai do senso comum, que sai do convencional. Então, para pais, como eu disse assim, a dica aqui é normalizar o erro, como eu disse, celebrar o erro, fortalecer a celebração, o estímulo, a persistência, ao esforço e não ao sucesso, menos ao sucesso, tipo, ah, você conseguiu, está aqui o parabéns. Dar parabéns, exaltar mais o esforço, a dedicação, a energia dedicada, independente do resultado, né? Isso é mais importante, isso ajuda a desenvolver crianças mais seguras, mais criativas, mais determinadas, tá? Faz diferença. e o segundo, é pensamento crítico, né? Desenvolver o pensamento crítico das crianças é fundamental, que elas pensem por si mesmas, que elas tenham opinião, que elas critiquem, é ótimo, é um bom sinal se os seus filhos são questionadores. Pode ser um pé no saco, às vezes, mas fique feliz, fique feliz, fique feliz que o seu filho questiona, que o seu filho pergunta, que o seu filho não aceita certas coisas e que te força a dialogar, a ter que argumentar as coisas da vida, né? É bom isso, gente, é bom, isso é um bom sinal, tá bom? Beleza? Vou dar uma resumida aqui nessa aula, que teve muito conteúdo, eu acho que eu preparei mais conteúdo, eu me empolguei, eu acho que eu preparei muito mais coisa do que eu acho que dá pra absorver em uma hora, mas beleza, vocês têm a gravação, vocês podem ver com calma, ver e rever, mas é que eu me empolguei mesmo, mas acho que ficou bem legal. E o resumão é o seguinte, vou dar um wrap-up aqui de tudo isso que a gente falou. Criatividade está ligado a algumas coisas, então criatividade está ligado a plasticidade mental, que é essa capacidade de mudar, de tomar perspectivas, de buscar o diferente, de explorar. Criatividade está ligado a volume e diversidade de experiências. Volume é importante, quantidade, peças de Lego, 10 mil pecinhas, não mil pecinhas, 100 mil pecinhas. Então volume e diversidade, pecinhas diferentes, não adianta ser bloquinho cinza com dois coisinhos, diversidade, várias cores, formatos, né, isso estimula a curiosidade, a imaginação, esse volume e diversidade de experiências estimula a imaginação, curiosidade, que são elementos básicos para a criatividade e inovação. Criatividade está ligado à autoconfiança e segurança emocional, que é o que? Abraçar o erro e o fracasso como partes naturais do processo e ficar bem com a solidão social, porque sem a solidão social a gente fica na mediocridade, né, e o erro e a solidão social, ficar bem com isso, ter autoconfiança e segurança emocional para ficar bem com o fracasso e bem com a solidão social são fundamentais para desenvolver a criatividade. Criatividade está ligado a uma visão positiva das experiências que você vive, por mais traumáticas, difíceis e adversas que elas sejam, porque essas experiências elas são, na verdade, oportunidades de crescimento. Criatividade está ligado à sensibilidade, sensibilidade que você consegue através do estado de presença, estou presente, estou recebendo informações, observando e sentindo o mundo, a observação e sentido esse engajamento ativo, essa presença ativa com o mundo, explorar e desenvolver os sentidos que são os nossos sensores, que captam as informações do mundo e que ajudam a gente a desenvolver empatia. E aqui, essa sensibilidade eu posso resumir em quanto mais input, mais output, quanto mais pecinhas de Lego você consegue absorver, mais você consegue conectar, mais você consegue criar. E criatividade é conexão de ideias, conceitos, uma conexão que antes você não via, outras pessoas não viam, e a partir dessa conexão surge o novo, surge o criativo, algo que surpreende, algo que resolve um problema, algo que ninguém tinha visto e que estava ali, era só conectar dois pontos. Então, a gente precisa ter muitos pontos para conectar e estímulo para, que são os desafios da vida, os problemas, estímulos para a gente conectar esses pontos. Então, sensibilidade, desenvolver a sua sensibilidade é fundamental para a criatividade. Então, repetindo, criatividade está ligada a plasticidade mental, volume e diversidade de experiências, autoconfiança e segurança emocional, visão positiva das experiências vividas e sensibilidade. Tá? Eu acho que esse é um bom resumão dessa aula aqui. Muito bom, galera! Espero que vocês tenham gostado dessa nossa última aula aqui do Lifestyle. espero que vocês tenham gostado da experiência do Lifestyle, de estarmos aqui juntos e eu quero agradecer muito a vocês por nos permitirem fazer o que a gente ama, por nos permitirem estar aqui em flow falando aqui há uma hora sem parar, só dando uma pausinha para o chá e me realizando pessoalmente, profissionalmente. Então, gratidão por permitirem isso e nos veremos, nos veremos muito em breve, pode ter certeza que vem coisa muito boa em 2020 e a gente quer que vocês façam parte disso, já estão convidados e eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vem por aí. Nos desejem sorte, nos desejem energia e inspiração que a gente vai precisar, vai ser um desafio grande, complexo, mas extremamente estamos muito motivados e animados e a gente vai contando para vocês aí no Instagram, nas redes sociais, principalmente no Instagram, nosso foco agora vai ser o Instagram, então acompanha a gente lá que a gente vai manter a conexão. Beijo grande, forte abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau.